Música Bem Bernardo, já não vinhamos aqui há um tempo, tu trabalhavas comigo, eu lembro-me, há uns anos atrás e que com a Margarida Magalhães de Ramalho fizemos aqui uma visita, ela estava aqui nas suas escavações já históricas, ela tem uma paixão profunda por este edifício, um edifício que é o primeiro edifício de Cascais, Cascais começa aqui e numa conversa que eu gostava de ter contigo sobre o que é que vai ser o futuro de Cascais e o futuro do turismo em Cascais não há melhor do que começarmos no início e o início começou aqui e é giro que eu penso sempre quando falo de Cascais penso sempre que Cascais hoje é o que é porque teve a sorte de estar onde está e é interessante vermos isto Alguém foi muito generoso conosco Cascais como colocarmos aqui, perto de uma capital com uma costa lindíssima, com um parque natural absolutamente único e depois isso foi quase como um imã para trazer gente interessante, gente talentosa, gente com capacidade criativa lembro-me sempre daquela história que tu sabes que conto muitas vezes de os primeiros pescadores que viviam por aqui que se transformaram em salteadores que faziam aqui umas fogueiras na costa de Cascais para fingir a costa de Lisboa e naufragar e fazerem naufragar aqui alguns barcos que vinham carregados das riquezas da Aleimar isto é arte e o engenho de Cascais, Cascais sempre teve esta capacidade de saber colocar e posicionar em cada momento das adversidades e conseguir ultrapassá-las mais tarde, quando foi escolhido pelo rei para uma instância, para a instância oficial onde a corte vinha passar as suas férias e depois mais tarde ainda, na Segunda Guerra Mundial, com a neutralidade do país, aproveitar mais uma vez este posicionamento geopolítico único desta terra de reis e pescadores e também esta explosão que houve com o turismo e com Fausto Figueiredo no início do século XX Cascais, este tempo todo devolvido, voltamos a uma crise profundíssima uma crise que nos abalou, talvez no âmago da nossa atividade, do turismo no saber receber, na hospitalidade, no sabermos estar no gostarmos de partilhar e de sermos tolerantes nesta multiculturalidade que é o mundo global de hoje e esta crise atacou-nos mesmo no coração de uma das grandes forças de Cascais mas eu que sou um otimista militante acredito que Cascais soube estar à altura deste momento, ou seja, uniu-se à volta de uma liderança clara na Câmara, mas também de vários líderes no setor social, nas empresas unimos todos e conseguimos dizer a Portugal e ao mundo que estávamos à frente também neste combate e isso dá-me uma enorme expressão para o futuro do turismo porque de facto eu acho que hoje temos bons empresários em Cascais temos as tais marcas internacionais que tu e eu tanto pognámos por trazer para este território porque nos davam rede não abdicando do hoteleiro tradicional, do hoteleiro português daquilo que gosta também de receber mas esta mescla entre as redes internacionais e a hotelaria tradicional eu acho que fazem também de Cascais diferente hoje já oferecemos mais produtos temos uma gastronomia cada vez mais fervilhante os chefes começaram a aparecer também cá continuamos com o nosso linguado frito único no mundo continuamos com as nossas bruxas únicas no mundo mas hoje temos mais para oferecer para quem nos visita para quem também escolhe Cascais para viver é um desafio enorme que tu tens tu tiveste um ano perfeitamente atípico estás à frente do turismo em Cascais turismo que não existiu e portanto é bom estarmos a fazer este exercício voltarmos à casa onde nascemos que é este edifício, este espaço no espaço e no tempo certo e olharmos como é que vamos projetar Cascais no futuro eu acho que vocês têm um desafio enorme não sei se pensas assim mas acho que tens um desafio enorme pela frente penso é interessante estarmos, como disseste no sítio onde tudo começou e pensarmos que na altura para se vir a banhos e a rainha para vir a banhos e a população para vir a banhos era por prescrição médica e hoje para viajarmos precisamos também de uma prescrição médica para fazer um teste PCR tomei posse como disseste em julho portanto em plena pandemia e com o turismo fechado com 15 hotéis fechados que felizmente já estão a reabrir portanto a 17 de junho teremos apenas 4 hotéis fechados mas é como dizias nós conseguimos captar estas redes internacionais por via do natural posicionamento internacional de Cascais por via da política da política que o Carlos Carreiras e que tu implementaram nesta Câmara conseguimos captar investidores mostrar o que somos lá fora não perdendo nunca a autenticidade e isso é muito interessante eu como tu aliás trabalharmos muitos anos juntos e muito aprendi de ti também também sou um otimista militante e eu acredito que a retoma vai ser muito mais rápida do que se espera tendência internacional e os estudos mostram-nos que Cascais será perfeito para o turista do futuro próximo ou seja, o turista internacional está a procurar espaços mais espraiados no território com uma sensação de uma não urbe de uma não urbe com uma política de sustentabilidade que se faça notar e nós aqui também somos fortíssimos na sustentabilidade e tudo o que fazemos no parque natural e portanto esta necessidade que o turista tem da natureza também acho que são características que são fortíssimas na promoção internacional e estamos a ver essa procura já este fim de semana e no próximo os hotéis estão perto, estão cheios e isto faz-nos ver que estes estudos estão certos portanto eu acredito numa retoma muito mais rápida acredito também que a autenticidade e isso também é referido nos estudos é muito valorizada e esse trabalho tem sido muito conseguido por Cascais ao longo dos anos e o que é interessante é que as cadeias internacionais chegam e respeitam esta autenticidade também tentam contratar pessoas de Cascais fazem questão porque acham que as pessoas de Cascais são de alguma forma diferentes porque nós aqui sempre soubemos acolher como tu dizias historicamente assim o foi fizemos na Segunda Guerra Mundial os reis expatriados ficaram inicialmente em casas de pessoas de Cascais e isso faz muito de nós o que somos já o rei Dom Carlos quando recebia aqui as famílias reais por esta Europa fora por este mundo fora fazia passar muito também este espírito que hoje vivemos portanto eu acho que temos tudo para uma retoma muito mais rápida do que as perspectivas mais pessimistas o preveem eu concordo contigo mas acho aqui duas coisas acho que primeiro Cascais vai ser a porta de saída para a crise e vamos dar o exemplo também mas os nossos hoteleiros também vão-se ter que reinventar ou seja, essa autenticidade esse caráter familiar eu não sei se as nossas infraestruturas hoteleiras transmitem essa dimensão tão familiar assim portanto eu acho que isso vai ter que mudar também na oferta porque eu acho que essa é a grande mais-valia de Cascais é continuarmos a ser uma vila não é por acaso não somos cidade é todos nos conhecermos é olharmos nos olhos e sabemos o que é que contamos do outro é este espírito tolerante, ecuménico onde todos se sentem bem por isso é que os expatriados cada vez mais vêm e sentem-se em casa e também na autaria eu acho que isto tem que dar temos que ajudar os nossos hoteleiros a fazerem uma transformação da oferta ou seja, este estereótipo e esta prototipagem quase permanente a oferta aqui o pequeno almoço, o almoço, o jantar a dormida o serviço de hotel é igual aqui e noutro sítio acho que temos que fazer um esforço isto é a minha ambição para o futuro acho que é um desafio enorme para a Associação de Turismo de Cascais que é, como é que alguém que faz o check-in num hotel de Cascais que nós sabemos que quando sair do hotel vai ter a tal experiência familiar nos nossos restaurantes, nos nossos eventos nos nossos museus mas dentro do hotel será que dentro do hotel tem essa experiência familiar? eu acho que não posso estar a dizer injusto acho que ainda não tem acho que os nossos hotéis são extremamente cosmopolitas estão globalizados e tem uma oferta que podia ser uma oferta de Lisboa ou de Madrid ou de Paris e eu acho que aí também temos que fazer um esforço porque isso é que hoje o turismo vive de experiências e a experiência começa no momento em que nós aterramos no aeroporto mas depois também quando compramos um bilhete para andar nos nossos transportes públicos que são gratuitos em Cascais mas depois também quando vamos a um restaurante mas depois também quando fazemos o check-in no hotel a forma como fazemos o check-in a forma como somos recebidos os quartos a arquitetura e esse é um desafio para os hotéis que estão agora para ser construídos isso é muito interessante para o futuro porque mesmo com a crise toda não houve nenhum investimento que tivesse necessidade de abrandar e portanto os hotéis que já estavam alinhados para a construção continuam as intenções de investimento o que é uma aposta clara de que os investidores acreditam em Cascais mas o desafio que eu acho que tem que ser feito a esses novos investidores aos outros mas esse é mais complicado a mudança mas também podem mudar no serviço na forma como prestam esse serviço é como é que a partir de Cascais podemos estar a moldar aquilo que hoje toda a gente tem na boca do novo normal mas o que é que é o novo normal no turismo isso era muito importante nós termos um debate profundo e ajudarmos os nossos hotéis a fazerem isso eu acho que quem conseguir fazer isso em primeiro lugar e Cascais tem essa vantagem competitiva de ser muito rápida de tomar decisões e por isso temos liderado sempre as agendas transformadoras dos territórios eu acho que se formos também os primeiros a liderar essa agenda em Cascais uma experiência no hotel é diferente não é só porque eu vou à janela e vejo uma baía lindíssima diferente de todas as outras não é só porque quando eu saio à porta do hotel e tenho uma experiência diferente eu quero ter essa experiência diferente também dentro do hotel quero sentir Cascais dentro do hotel não sei se te lembras quando te lancei a ti ao Duarte Nobra Guedes o desafio de fazerem uma loja de apoio ao turismo ao lado da Câmara de Cascais eu disse-vos e depois vocês conseguiram e agarraram muito essa ideia que eu gostava muito que a loja fosse um apartamento de Cascais uma casa de Cascais que eu entrasse dentro da loja e tivesse um grande janelão visse o mar que tivesse uns bons sofás onde eu me pudesse sentar para falar e que eu sentisse que estava numa casa de Cascais porque isso é Cascais é um bocadinho isso transposto para os hotéis era esse o desafio que te lanço claro que não te estou a dizer que o desafio é só teu a Câmara estará cá também naturalmente para ajudar mas eu acho que se os nossos quartos de hotel conseguirem transmitir isso eu entro num quarto de hotel mas não estou num quarto de hotel estou quase numa casa de Cascais com esse sentido familiar de pertença de acolhimento e de tolerância eu acho que estamos a navegar as ondas do novo normal e a liderar essas ondas concordas com isto? ainda hoje estava a ter uma conversa interessantíssima em que alguém me dizia que achava que o hotel do futuro era um bocadinho isso que tu dizias e que futuramente podíamos chegar ao ponto em que o quarto do hotel era comodative portanto o valor acrescentado à volta era tanto e as externalidades e os serviços prestados eram tantos que o quarto do hotel era quase uma comodative porque estamos a afunilar cada vez mais nos grupos que procuram determinadas coisas portanto há uma comunicação cada vez mais afunilada quase homem a homem e os hotéis poderem caminhar nesse sentido também e terem uma oferta integrada dentro do próprio hotel tão grande tão grande tão grande que o valor do quarto passa a ser residual eu concordo contigo a experiência a experiência tem que ser tem que ser uma composição de uma série de coisas e tu dizias e bem com o posto de turismo com o desafio que lançaste com o nosso visitor center que é uma casa o que lá se vende é roupa de uma marca de cascais e que fez uma linha para cascais as pessoas que lá trabalham são pessoas de cascais e no hotel e no hotel falta falta muito isso mas era interessante pensar também o que é que será o território do futuro para acolher estes turistas do futuro hoje alguém dizia também que o turismo vai ter também quase uma prescrição médica porque os problemas de saúde mental com esta pandemia começam a ser tão grandes que há quase que a história tem que ir de viagem tem que ir de viagem e isto leva a uma série de pensamentos mas como é que será o território do futuro para acolher este turista do futuro portanto se o hotel passa a ter esses serviços todos como é que o território se adapta a isso e como é que os museus como é que como é que passamos a viver os museus sendo isto tão diferente não é? Sim, isso é um desafio enorme é um desafio enorme eu como sabes que gosto logo de começar a pensar em coisas quer dizer eu acho que tem que se desconstruir o quarto de hotel e esse é um exercício muito giro que era colocar pessoas a pensar como é que se pode desconstruir um quarto de hotel e construir a casa de cascais tipo num quarto de hotel pôr em causa tudo a máquina Nespresso com as cápsulas ali porquê? o sabonete não sei o que porquê? o minibar porquê? porque é que a televisão é em frente à cama porque é que a televisão é em frente à cama porquê? desconstruir o quarto de hotel eu percebo que isto vai pôr em causa uma indústria que está profundamente standardizada mas eu estou convencido que não vai mexer muito nas margens com esta cosmética que é uma cosmética inclusiva que é uma cosmética que nos coloca dentro de um cenário e dentro de um ecossistema que imediatamente é o início da experiência porque quando o turista sair daqui e voltar para as suas terras vai dizer sabes que os hotéis em Cascais não têm máquina nem expresso com não sei o que os hotéis em Cascais têm uma uma cafeteira daquelas à antiga como tu gostas dos teus pequenos almoços naquelas cafeteiras que eu sei bem e portanto isso isso era algo absolutamente disruptivo para o nosso futuro e eu acho que a instituição de turismo de Cascais podia liderar isso e já que temos essas redes internacionais também cá elas próprias iriam aprender com isto com este carácter genuíno do nosso território é um desafio enorme e são estes momentos de crise como esta que vivemos da pandemia do Covid que nos fazem pensar se há momentos que nós podemos pensar e refletir é este e eu acho que isso é um enorme um enorme desafio que temos reparem os museus com as visitas virtuais a ficarem cada vez melhor com a experiência virtual a ser cada vez também mais avançada qual é que será o futuro dos museus temos que pensar temos que pensar muito a fundo em todas estas novas realidades e o que é que isto e o que é que isto vai impactar mas tu quando pensas em Cascais como é que pensas o Cascais eu sei que tu estás a pensar a 20 anos mas o que é que tu pensas a mais estamos a planear a Câmara está a planear pelo menos a 20 anos daqui a 50 anos como é que vai ser o nosso Cascais eu continuo a dizer e aquele moto que foi criado com esta atual maioria de fazer de Cascais o melhor sítio para viver eu acho que esse é o foco primordial eu vejo um Cascais com dois macro polos grandes que será Cascais e Carcavelos Carcavelos é um futuro que está agora a nascer mas que será de facto fervilhante nos próximos 10, 15, 20 anos e daqui a 50 anos será um polo muito importante porque acredito que toda a componente universitária que está ali a nascer daqui a 50 anos ainda vai ser mais pujante e portanto estes dois macro polos Cascais e Carcavelos serão os epicentros da ação mais urbana mais cosmopolita mais dinâmica mas depois vejo um Cascais cada vez mais regenerado de regresso às origens por exemplo nas quintas históricas eu vejo hoje essa tendência nós também estamos a ajudar através de políticas de ordenamento do território através de incentivos as quintas históricas têm que ser regeneradas voltarmos à produção do vinho Cascais tem vindo a fazer isso ou seja esta dicotomia dos reis e pescadores vamos ter que também tê-la no cosmopolitismo e na ruralidade onde Cascais nasceu essa dicotomia também vai existir aí ou seja temos as melhores business schools a melhor medical school fervilhante talento juventude temos Cascais os grandes restaurantes os grandes hotéis vida cultural esta vivência e depois temos um parque natural vivido cada vez mais vivido umas praias lindíssimas cada vez mais um mar cada vez mais aproveitado mas com sustentabilidade e depois as quintas históricas todas as ribeiras requalificadas esse é o sonho de Cascais que tenho e tenho um sonho que é o sonho de Cascais ser o primeiro conselho do país a chegar à neutralidade carbónica eu acho que isso é uma obrigação da nossa geração é uma obrigação de nós garantirmos aos nossos filhos aos nossos netos que deixamos um planeta em melhor estado do que aquele que nós recebemos dos nossos pais isto é uma obrigação quase de cidadania a humanidade de sobrevivência da humanidade e Cascais pode também aqui dar o exemplo e ser o primeiro conselho do país se não da Europa a chegar à neutralidade carbónica estamos a fazer muito esforço nesse sentido tu no turismo estás a fazer muito esforço todas as certificações ambientais e certificações de sustentabilidade que todo o turismo tem vindo a fazer e como disseste e bem hoje os turistas também procuram essas marcas fortes nesse setor eu acho que Cascais como um todo daqui a 50 anos será isto será um Cascais que eu acredito que os meus filhos e como sabe são todos os três são muito novos vão sentir orgulho em viver aqui e isso esse sentido pertença desde os primeiros que para aqui vieram viver depois mais tarde os reis depois mais tarde os espiões mais tarde os políticos mais tarde os turistas e mais tarde todos os patriados que hoje estão a mudar-se para cá há algo comum a toda esta gente e a todos nós que também nascemos e fomos criados aqui quando vestimos a camisola de Cascais é uma paixão é uma paixão imensa e um sentido de pertença lembro-me quando estudámos a marca Cascais havia dois ou três desportos que de alguma forma corporizavam a marca e um deles era o rei este espírito de corpo de união braço dado de combate de resiliência viu-se no Covid vê-se nos momentos mais críticos de Cascais mas vê-se também neste espírito acolhedor de que recebemos mas recebemos em equipa somos uma equipa uma equipa ganhadora e será que estava a pensar enquanto falavas e a pensar no Paulo de Carcavelos daqui a 50 anos estamos a falar dos nossos netos esta realidade de trabalho remoto escola remota ou seja os hotéis vão continuar cá as pessoas vão continuar a viajar e cada vez mais as tendências internacionais são essas no campo da educação e estamos a construir grandes polos de educação e a construir marcas fortes e que vão fortalecer o nosso território criar massa crítica mais empresas mais investimento mais empregos e melhores empregos a escola do futuro será assim será assim como é hoje ou será por teleescola e haverá necessidade de tanto espaço ou aquele espaço vai ser reaproveitado daqui a 50 anos para outras coisas eu acho que não Bernardo eu aí e sabes que também dou aulas eu acho que o contacto pessoal é incontornável a escola a escola tem que continuar a viver no regime presencial ou seja esta ilusão e mesmo o trabalho quer dizer a ilusão que o teletrabalho vai substituir tudo não é possível para a nossa sanidade nós somos seres de contato de partilha de contato epidémico nós somos assim em que as casas somos ainda mais e eu acho que muita coisa mudou mas há coisas que não vão mudar porque nós somos humanos e é assim que gostamos de ser olha o desafio que tenho para te dizer é que se quiseres repensar e reconstruir e desconstruir como disse há pouco a forma de ser hotel em Cascais conta comigo e acho que esta conversa foi uma conversa pelo menos muito estimulante como todas as conversas e te buscar aqui horas horas como todas as conversas que tenho contigo olha agora no novo normal é assim é assim um abraço e obrigado 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 a ti tchau 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 tchau